Paixão Paixão danada Olha a cenoura Celica Música Vamos chatear! Música Não me chegou demais, chegou desse marão Pegou meu surdivale, me ensinou a lação Pegou meu surdivale, me ensinou a lação Chegou demais, chegou desse marão Música De volta pra querência, vou bater no namara Veio os teus carinhos, é vice do monarco Veio os teus carinhos, é vice do monarco De volta pra querência, vou bater no namara Vou levando saudade, retira o chamada Ouvindo a tua voz, o méco das cunhadas Ouvindo a sua voz, o méco das cunhadas Vou levando saudade, retira o chamada Você me engativou com a sua beleza Ao teu lado esqueci tudo que é distesa Ao teu lado esqueci tudo que é distesa Você me engativou com a sua beleza Assim eu vou deixar, eu viver tão solito E seguirei comendo, prenda e o piacito E seguirei comendo, prenda e o piacito E assim eu vou deixar, eu viver tão solito Vou levando saudade, retira o chamada Ouvindo a tua voz, o méco das cunhadas Ouvindo a sua voz, o méco das cunhadas Vou levando saudade, retira o chamada Ouvindo a sua voz, o méco das cunhadas 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 Chegou, meu chibarrão Hoje parei pra escrever Alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder te falar No dia em que você nasceu Vida do amor de sua mãe e eu Um lindo presente que o senhor nos deu A realidade de um sonho meu E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de manjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi que o homem tem que ter família 15 anos faz agora É-te alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser minha linda menina Filha, onde você vai? Pode não só dar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Ei, porra, merce! Sucesso, Rick e Renê! Iniciando os faz agora É-te alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser minha linda menina Filha, onde você vai? Pode não só dar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Ah one, ah! Au- О-êêê! Tchau! Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí